E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jesus abençoe você que está assistindo o canal, muita paz e alegria no seu lar. Pessoal, é o seguinte, antes de eu mostrar o vídeo das abelhas, que não trazia mel para a melgueira, eu quero mostrar para vocês como é que está, como que dá gosto de ver agora. Eu queria estar mostrando aqui, vocês estão vendo isso aqui, esses produtos aqui, isso aqui é um pouco dos produtos, como eu disse no vídeo que eu estava mostrando as caixinhas, que foi furado pelo pica-pau lá, então nós estamos substituindo, meu amigo está substituindo elas também. Então, está tirando muito produto, olha aqui gente, isso aqui é um pouquinho, tem mais lá, um pouco de produto, tem mais produto, e mais que vai tirar ainda, própolis gente, olha aqui, dá uma olhada nisso aqui gente, olha a pelotona de própolis, olha isso aqui gente, está vendo isso aqui gente? Tudo própolis, tem mais para tirar, então pessoal, eu vou mostrar aqui, falar um pouco, né, quem quiser adquirir o atrativo gente, então nós vamos ter agora, né, estamos tirando agora, depois nós vamos ficar tirando sempre, né, porque nós estamos substituindo as caixinhas, então está tendo muito própolis, muito própolis, né, e eu falei no outro vídeo, então eu quero estar falando aqui gente, isso aqui também, está vendo, nós já aproveitamos e tiramos o mel, olha aqui gente, aproveitamos e tiramos o mel, olha, tem mais lá, né, eu mostrei, só deixei umas aqui para mostrar para vocês, olha, pode ver que está até com mel, olha, né, porque tinha que substituir, né, então só trocou o enxame de caixa, olha pessoal, o que eu faço, eu pego, desse jeito aqui, olha, eu não faço o atrativo direto, pego aqui, olha, gente, não se preocupa com o barulho aqui não, viu, às vezes tem, estou aqui fora, então passa alguma condução, eu não vou ficar cortando o vídeo, olha, então pessoal, eu não pego assim, olha, já pego própolis e vou fazendo as misturas, né, nas dosagens, por quê? Porque tem mel, gente, eu não faço isso, então para o atrativo ficar bem legal mesmo, né, eu pego, olha, eu amaceto elas, olha, está vendo aqui gente, cada uma das cenas, eu passo na água, vou tirando, amacetando, né, para tirar todo o mel, para quê? Para não evitar, sei lá, de ficar um pouquinho de doce, atrativo, qualquer coisa, né, então até nisso eu tenho cuidado, gente, olha, eu faço as plaquinhas, olha, para mim que está fazendo o atrativo, eu poderia estar pegando direto daqui, olha, e fazendo, mas eu não faço isso, gente, porque eu quero um resultado bom nos atrativos, e o pessoal está tendo resultado no atrativo, gente, não é que, até chato ficar falando assim nos atrativos, é porque a gente está com um produto, a gente tem produto, então quem quiser estar adquirindo, gente, é, vou estar, o meu zap vai estar aí, o meu zap vai estar aí na tela, né, então vocês podem pedir, gente, a gente faz uma coisa bem caprichada, que a gente tem produto, pessoal, vamos para o vídeo lá que eu quero estar mostrando para vocês, gente, eu vou mostrar essa aqui primeiro, né, que eu mostrei outro dia, essa abelha não trazia de jeito nenhum, olha como é que está já, gente, eu mostrei outro dia que ela estava começando, né, como fazer, né, para elas começarem, então eu incentivei elas, por isso que elas puxaram, elas não traziam, não traziam de jeito nenhum, olha aqui, gente, olha como é que está o resultado já, né, eu vou mostrar outra lá, olha aqui, olha, que legal, olha só, dá gosto, né, já subiu bastante aqui, gente, olha, que top, né, olha, que coisa bonita, né, aí eu, quando eu vejo o meu, parece que eu fico, olha, é o resultado, né, tipo, é o fruto do trabalho, olha, olha aqui, gente, estão trabalhando bastante, olha o tanto de cera que tem aqui, olha, e elas estão puxando, estão puxando com força mesmo, olha, abelhinha que não puxava de jeito nenhum, né, vou mostrar outra lá também, que não ia, não ia, não ia, não puxava mesmo, vamos lá, olha, faz tempo que eu não mexo com ela, vou mostrar para vocês, vou abrir agora para mostrar para vocês, olha, gente, só espero que eu não venha passar vergonha, né, que eu falei que tinha aqui, né, e faz tempo que eu não abro ela, né, e que ela estava trazendo, né, essa abelhinha aqui deu muito trabalho porque acontece, é, quando eu transferi ela, é, teve um ataque de formiga aqui por cima, então elas trancou lá embaixo, né, a melgueira, eu não queria de jeito nenhum trazer a melgueira para cima, né, então, pessoal, eu tenho um vídeo ensinando como vocês vão fazer, né, está aqui o resultado, essa aqui eu fiz também, na outra eu fiz, que eu mostrei, como que vai fazer para a abelha trazer, né, então elas não vinham, elas não vinham, elas trancavam os cantinhos, todo jeito, então eu vou deixar no final aí também para vocês, né, que se a tua abelha não estiver trazendo melgueira, mel na melgueira, você fazer, né, então aqui, pessoal, ó, vou mostrar para vocês, né, eu estou abrindo aqui, ó, junto com vocês, ó, pode ver, jogazinho, né, tá, aí está dando certo aqui, gente, ó, aí, pessoal, ó, olha só, que top, vai vendo, gente, ó, está vendo? Olha como que, está vendo como que é gostoso criar essas abelhinhas, gente, ó, tirar um melzinho desse aqui, ó, para a gente estar fazendo um xarope, olha aqui, gente, pensa num mel bom, né, das abelhas sem ferrão em geral, estou falando, né, aqui, gente, ó, só ficou um pouquinho aqui no meio, ó, né, mas olha aqui, ó, estão vendo, pessoal, é, como que ela, para uma abelha que não puxava de maneira nenhuma, ela estava traumatizada, né, não puxava de maneira nenhuma, olha como é que estava a melgueira, então, vale a pena, quando eu, quando eu vejo isso, eu vejo, como eu falei, o fruto, né, do trabalho, ai, está colando aqui, gente, ó, fora o própolis que ela produz também, uma abelha boa de própolis, ó, né, então, gente, ó, está aqui, ó, é, vale a pena, né, a gente ter essas abelhinhas, olha aqui, gente, que gostoso, né, está facinho para tirar, ó, mas vou deixar ela encher um pouco mais, né, então, pessoal, ó, está aí, ó, é, gente, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, só para mostrar para vocês, ó, gente, que não tem abelha, que não aceita melgueira, não, tem a maneira certa de fazer, né, para a gente estar tendo resultado, é, então, pessoal, meu zap vai estar aí para vocês que quiserem adquirir o atrativo, o atrativo vai no capricho mesmo, pessoal, nem álcool de posto eu não uso, não, viu, eu gasto mais porque eu não uso álcool de posto por causa do resultado, gente, é, o outro eu vejo que dá muito mais resultado, né, e o cheiro fica outro, pessoal, está aí, pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.